O que no início eram deuses mitológicos se transformaram em mitos e deusados? Sobe a vinheta que lá vem polêmica! Fala, galera do Breja Maníacos! Beleza? O Augusto aí falou agora, na abertura, um pouquinho da história da cervejaria mito que tem seus polêmicos rótulos e sua posição política bem, mas bem, mas bem definida. Fala um pouquinho aí, Thalita, um pouquinho dessa cerveja do nosso amigo Bruno Mesquita. É verdade, o posicionamento deles é bem definido. Por quê? Aconteceu o seguinte, o Bruno Mesquita, engenheiro carioca, apaixonado por cerveja, e ele resolveu criar a cervejaria mito em homenagem a seres mitológicos. Acontece que, por volta de 2018, descobriram o rótulo, o rótulo não, descobriram o nome da cervejaria mito e associaram com o possível presidente da república na época. E aí, eles fizeram questão de deixar claro qual era o lado deles, qual era a posição política deles, e aí começaram a criar rótulos super divertidos e acertando sempre a política atual. Então, a cervejaria mito se pintou e disse a que veio naquele momento. E as ilustrações da Desmorona e também da Cidadão do Bem foram feitas pelo ilustrador Laude. Não sei se a pronúncia acerta essa, me desculpa se não for. E como o nosso interesse aqui não é falar de política, e sim falar de cerveja, nós trouxemos a Desmorona, que é uma ré de leio com 5,2 de teoropólio, ou APV, e 16 de B1. Só complementando, é uma cerveja que leva extrato de café, da Fuscafé. Fuscafé, exatamente. Então, vamos recapitular aqui. A cerveja tem 5,2 de teoropólio, é uma ré de leio com extrato de café. Então, o rótulo que a Thalita está mostrando aí, ela tem 16 de B1. Ela promete ter um bom drinkability. E, para vocês terem uma ideia, esse extrato de café foi mergulhado em águas geladas por 12 horas para extrair todo o doçor dele, todo o doçor do café, e harmonizar com a base maltada da Red Ale. Então, essa cerveja promete vir uma porradona aí. Então, vamos provar, Thalita. O estilo, ele pede temperatura de serviço entre 2 e 6 graus. E os copos específicos para apreciação desse líquido costumam ser o Snifter ou a Caldereta. Eu incluiria o Mug, que é aquela caneca mais fortona. Eu vou também no copo sommelier. Eu vou no tecu. Eu vou no tecu também. Eu vou no teu. Mentira. Eu vou na Caldereta. O vídeo está muito polêmico para vários caras. Então, vamos abrir a cerveja. Eita. Olha que coisa bonita. Rapaz, cerveja laranja? Cerveja laranja? É. É. Estou brincando, estou brincando, estou brincando. Estou uma avermelhadinha. Cara, muito linda a cerveja. Muito linda. Muito linda. Muito linda. Ela está... No meu copo aqui, pode parecer mais claro para vocês que estão vendo, por conta da luminária que eu tenho aqui, bem forte. Então... Nossa, o café, meu Deus. Então, saúde. Eu senti o café quando eu abri a garrafa. Nem cerveja. A gente estava sentindo o café. Vamos brindar, pelo amor de Deus. Saúde, saúde, saúde. 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 Meu Deus. Ô, o que é isso aí, rapaz? Essa cerveja está muito boa esse negócio aí, hein? Caraca, meu irmão. O que é isso, cara? Que cerveja. O café está bem presente, ok? É. Meus amigos, essa cerveja desmorona qualquer um. Então, olha só. Falar aqui da cerveja. Depois de tantas brincadeiras, pessoal, não levem a sério. A gente está brincando aqui. Eu sei que o momento também não é de muita brincadeira, por conta da pandemia. Tudo que está se passando no nosso país, tanta briga política. Não existe o certo, não existe o errado. Todo mundo é de um lado ou do outro. Então, toda brincadeira que foi feita aqui é brincadeira, tá bom? Então, provando a cerveja em si, cara. A cerveja é muito, mas muito boa. Assim que abre, como o Augusto já falou, assim que abre a garrafa, o aroma do café já vem muito presente. Aqui no copo, então, ele está mais presente ainda. E, cara, na boca é uma sensação incrível do café e do doçor do malte, né? Que tem o caramelo dele. Cara, é uma cerveja incrível. Uma Red Ale que vale a pena beber. Ela tem a carbonatação média. Ela tem um corpo leve. Dá vontade de beber toda hora. Beber, beber, beber. Minha cerveja aqui já está quase acabando. Já estou... Já bebi bastante. Então, vale cada gole aqui. Então, parabéns. Minha nota é nota 10. Valeu, Cervejaria Mito. Parabéns pela cerveja. Parabéns por se dedicarem a fazer uma cerveja de tão boa qualidade. Valeu. Quem vai ser aí? Foi eu? Vai você? Pode ser, Thalita? Pode ir. Vai, Thalita. Pode ir. Eu tenho muito a dizer sobre a cervejaria. Tenho muito a dizer sobre o rótulo. E tenho muito a dizer sobre a cerveja. Porque realmente é uma cerveja incrível. Eu gosto muito de um lugar que se chama Café Secreto. Fica aqui no Rio, no Largo do Machado. Lá, as meninas fazem um café gelado com água de coco. E é a única forma que eu tomo café assim... Eu não tenho o hábito de tomar café. Mas eu tomo sempre, quase que diariamente, antes da pandemia. Claro, porque eu trabalho ali pertinho. Então, eu ia tomar o Propicália, que é um café com água de coco. E me remeteu muito a isso. Então, quando a gente fala que cerveja te traz coisa boa, te traz aquelas lembranças, te produz experiências inesquecíveis. E foi isso que essa cerveja me proporcionou. Uma cerveja que, com certeza, me marcou. E vai me trazer sempre recordações quando eu experimentar bebidas com adição de café também. Cerveja perfeita, para mim. Envolve toda a minha boca. De uma forma... Ela preenche toda a boca. De uma forma que a gente fique... Quero outro gole. Ela é seca, completamente seca. Que você quer mais, quer mais, quer mais. E não percebe o teor alcoólico dela. Eu não percebi. Eu estou com um pouco com a bochecha vermelha aqui. É da cerveja, mas é blush também. Mas é isso. É uma cerveja muito equilibrada. Eu estou muito impressionada. Não que eu não tenha ficado impressionada com os outros rótulos. Eu sou fã da cervejaria Mito. Eu partilho da ideologia da cervejaria. E eu gosto demais de outros rótulos. Mas esse aqui sinto no meu favorito. E olha que eu não tinha queimado a largada. Eu não tinha experimentado antes. E eles têm uma sour. Vocês sabem que a sour é a minha fã. O estilo favorito. Com laranja e chocolate. Cara, eu experimentei na quinta-feira. Foi um dia de celebração aqui em casa. Mas esse aqui hoje está sensacional. Cerveja nota 10. Complementando. Todo mundo já falou tudo. Aí, realmente, é o café gelado, né, Thalita? Você quer tomar um café gelado, essa cerveja... Até porque ela não tem uma amargoa. É muito baixa a amargoa dela. O equilíbrio é muito legal. A amargoa, para mim, cara, é imperceptível. Perceptível. Muito boa. O do sorro misturado com o café dá um equilíbrio. Eu sempre falo isso. Eu não tomo café, mas eu adoro cerveja com café. E, cara, para mim, é nota 10. E, Thalita, só lembrando. Eu senti... Eu lembrei de você, porque você gosta das sauras. Eu senti uma acidez lá no finalzinho. Você não sentiu, não? Percebi, sim. Isso ficou muito legal na cerveja, cara. Ficou muito legal. Muito bom mesmo. Porque aumenta a linkabilidade dele, né? É verdade. Para mim, é nota 10. Sem dúvida. Beleza, pessoal. Parabéns. Voltamos aqui a falar sobre o nosso canal. Não deixe de se inscrever aqui no YouTube. Acione o sininho de notificação para você receber todas as notificações de vídeos novos. No Instagram, arroba Breja Manicos. Lá você também vai ver os vídeos. Ou aqui você também vai ver os vídeos, né? Porque o vídeo vai ser o mesmo. Então, se for dirigir, não beba. E se for beber... Chama a gente. Chama a gente. E aí, gente.